... aqui a nossa tela. Obrigado, Mônica. Gente, começou nesse fim de semana o tradicional Festival de Música de Campos do Jordão. A novidade nesse ano é que todas as apresentações serão transmitidas de forma online, ou seja, na internet. A abertura foi no auditório Cláudio Santoro com a Orquestra Sinfônica de São Paulo. Vale reforçar que o festival é reconhecido como o maior evento de música clássica da América Latina e chega à edição de número 51. E agora passa a se chamar Festival de Verão e Inverno de Campos do Jordão. É que passa a contar também com uma segunda versão em janeiro. No ano passado, tudo foi cancelado por conta da pandemia que a gente está vivendo, né? E esse ano acontece com muitas adaptações. Além dos músicos convidados, mais de 100 estudantes de música participam da parte pedagógica. O festival vai até o dia 1º de agosto e você pode conferir a programação e também assistir ao concerto ou aos concertos todos no site. Por falar em Campos do Jordão, gente, Campos do Jordão é uma cidade linda, né? E eu tive a oportunidade de estar lá no final de semana e você sabe que tem cada coisa bonita nessa cidade. Quem mora em Campos do Jordão sabe. Os turistas que já foram também estão cansados de saber. Mas tem uma coisa que pouca gente sabe é que a cidade tem se transformado num verdadeiro polo de turismo para quem gosta de uma boa comida. O que pouca gente sabe também é que nos últimos anos a cidade se destaca por novidades incríveis e alta gastronomia. Eu e o repórter cinematográfico Tales Andrade estivemos lá e você confere aqui agora. A cidade é uma paixão nacional quando o assunto é inverno. Todos os anos, a temporada mais fria lota hotéis, ruas e restaurantes. Esse ano, os serviços seguem com adaptações por causa da pandemia. Nesse hotel, a culinária é de alta qualidade com padrões internacionais, características que antigamente só se encontrava nas capitais. É a oportunidade de quem visita Campos do Jordão viver uma gastronomia com padrão internacional, mas ao mesmo tempo uma gastronomia que explora o que a região nos dá com muita intensidade. O grupo trouxe para Campos o chefe italiano Luciano Bossegia, considerado um dos grandes nomes em gastronomia, com passagem pelos restaurantes mais disputados de São Paulo. Agora, ele se dedica ao menu, desenvolvido com foco nas características da Serra da Mantiqueira. O prato quebra-noz, filé de vitelo, foi um dos destaques do lançamento. Valorizar o produto regional sem sair fora daqui uma área muito rica, seja de cogumelo, de hortifruti, de fruta silvestre, queijos. E no caso que tem a vitela no prato, maravilhoso aqui, está o baté aqui, enfim, que pertinho, né? O restaurante fica em meio à natureza, mesmo com a proximidade com o famoso centro comercial Capivari. Além do investimento no restaurante, o hotel, que já tem uma série de diferenciais em meio a uma ampla área verde, também planeja uma ampliação de serviços. Sem afetar a experiência do hóspede, sem perder esse caráter boutique, que é a concepção de todo empreendimento. E a família tem se dedicado agora a desenhar esse próximo passo, esse crescimento, de uma forma bastante desequilibrada e que só tem a acrescentar na experiência do hóspede. Já na região considerada Alto da Serra, um pouco mais afastado do centro, esse outro restaurante também apostou em alta gastronomia, só que apresenta uma temática segmentada. O bar-restaurante traz o Texas americano para Campos do Jordão. O local fica em um antiguaras. A arquitetura e decoração remete ao Velho Oeste, em contraste com o que há de mais moderno no típico churrasco americano. Você achou que a gente está nos Estados Unidos, né? A porta lembra aqueles seriados, aqueles filmes que a gente está acostumado a conferir, não é verdade? Pois é, mas hoje a gente está em Campos do Jordão. A gente veio até esse bar, restaurante, uma casa de shows. É tudo decorado como se fosse no estado do Texas, nos Estados Unidos. E além disso, a culinária, meu amigo, é uma delícia. Somos uma smoking house, uma casa texana, tá? Especializada em carnes de defumação, onde elas ficam no pit cerca de 12 a 16 horas. Totalmente construído por um texano, um conhecido do proprietário, que ele veio pra cá. Ele fez essa construção do pit smoker, que é esse lugar onde é feito as defumações de carne, tá? E, assim, nós tentamos levar o público o mais fiel cardápio texano possível que se pode apresentar e ser apreciado aqui no Brasil. Já que o clima é americano, o som típico também não pode faltar. É um estilo americano com influências externas, com influências irlandesas, com influências escocesas, que veio pros Estados Unidos e uniu com a música americana, com country music. Daí resultou nesse gênero específico, né? Numa dessas ramificações da música folclórica americana, do folk music. E aí, o que você achou? O Campos do Jordão é incrível, né? Olha, eu não sei o que eu gostei mais do primeiro e do segundo, mas olha, lindo, fantástico, vale muito a pena. Quem ainda não conhece essa questão de alta culinária é diferente. Você tem ali, no hotel que a gente foi, um chef italiano muito tradicional, muito conhecido, mas quem gosta também ali de um happy hour, comer uma carne. A carne, eu experimentei, viu, Ana? Ela dissolve na boca porque ela foi defumada durante 12 horas. Coisa fantástica, incrível o que dá pra gente acompanhar ali em Campos do Jordão. Tenho certeza, se você não conhece, tira um dia aí na sua agenda e vá conhecer que você vai gostar demais, tá bom? Veja agora quem venceu o Mundo Record de Prêmios.